hoje vamos ajudar aqui, bora aqui ajudar o que puder tirar vai vamos 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 o que puder tirar aqui, o que puder tirar valeu gente, valeu gente não é fácil não, olha pelo amor de deus gente incendiara aqui nesse momento não é fácil ajuda aqui vai vai jazboa ajuda o que puder valeu gente, valeu gente ai vou ter que parar aqui vou ter que parar aqui para ajudar também caminhão incendiando aqui entre São João e Caicó já foi chamado aqui caminhão pipa ali que está na barragem para vir apagar o fogo aqui e o bombeira foi acionado já segundo a informação o bombeira já foi acionado